Pode fazer uma pergunta da hashtag humor rasteira galera O Digão perguntou se você já sofreu processo por causa de piada aí Ainda não Da polícia, quer falar sobre isso? Quer falar da polícia? Posso falar, o que aconteceu da polícia foi uma falta de cultura minha Por quê? Porque eu não fiz uma piada, eu fiz um comentário Que não era a piada em si, eu terminei a piada com isso E eu acabei errando a colocação do que fazer, entendeu? E aí, não precisa falar de novo Tem esse vídeo? Eu posso... Não, 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 não E aí eu errei, entendeu? E eu tenho muitos amigos que são da polícia militar lá em Campinas Tomou em quatro Não, mas eu tenho mesmo Ai, o amigão da polícia É o cabo da cirula É o cabo da cirula O legal é quando você consegue responder Alô, sargento O sargento faz arminha agora Eles me ligaram Olá, sargento Sargento se arar Tomar banho Nossa senhora Recruta O que aconteceu? Eles me ligaram carinhosamente Positivo operante Ok O cara era escoteiro lá Eles me ligaram carinhosamente Falam, meu, você fez merda Apaga e pede desculpa Senão a gente vai te apagar Aí eu fui lá Se não Se não Gente Arregou Aí eu fui lá Não, fui lá Arreguei, pô Eu não sou desse de ficar brigando por causa de piada Aí que tá Eu não sou esse de ficar brigando por causa de piada É a piada acima de qualquer coisa A qualquer custo Lógico que é Não é, Emílio Mas é piada Não é, Emílio Lógico que é Não é, pô Eu tenho família Eu tenho filha Eu tenho esposa Não é, não é arregou Arregou Então eu acho que ainda tem limita Bater em cima Porque, por exemplo Eu falar do Pablo Vittar Que eu gostei das pernas dele Eu não preciso ficar Olha Você não precisa ir em cima de outro jeito Cuidado Amanda Pra poder se lascar Ele tá certo Entendeu? Eu odeio quando ele fala de peito e essas coisas Mas ele tá certo Ele é um novo homem É um cara peraí Aí acontece o quê? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu faço meus videozinhos pro YouTube E tá dando uma audiência Tá dando um legal Eu tô criando um outro público O pessoal tá indo no show Tá gostando E aí voltando na pergunta Que o Digão fez lá Você só quer dinheiro Não tem o processo Não tem Graças a Deus por conta disso Mas eu acho engraçado Arregão Marilão O dinheiro no bolso? Sim Mas um comediante é arregão Nem sempre o dinheiro no bolso Nem sempre o teatro tá cheio A gente pede pra tirar foto em pé Com os braços abertos Pra parecer que tá mais cheio Aliás Devo dizer Devo dizer Que eu vi O show Do Rafinha Muito bom No Netflix Bom pra cara Muito bom Muito bom Assistam Assistiu um filme muito triste ontem Também no Netflix Qual? Amor Além da Vida Eu assisti esse Amor Além da Vida Eu assisti Amor Além da Vida Do Robin Williams Ah sim Oh, tristão Ah O Amor Além da Vida Não, tem um documentário dele Eu assisti Ah, mas é na HBO Eu assisti também Entra na minha mente Bom É muito bom Você assistiu do Quincy Jones? Lógico Chorei Chorei pra caramba Chorei pra caramba Aí você vê É um cara que andou à frente do que se pensava Ele sempre queria fazer o diferente E fez Não, você foi muito corajoso Tem que colocar aqui A maior dificuldade minha Eu acho que foi Você tinha um personagem Foi isso aí Tirar a roupa do personagem Fazer o show de cara limpa Essa foi a maior dificuldade Não foi O que eu falo É o que tem que combinar Com o estilo do que eu tô fazendo agora